Hum, nos anos 1980, uma mulher pra ser linda tinha que ser linda de verdade. Não tinha essa coisa de harmonização facial, plástica, cabelos na chapinha e dentes que o médico deixa bem branquinho, parecendo uma coisa de outro planeta. Pois é, nesse vídeo a gente vai relembrar 24 atrizes e musas dos anos 1980, que até hoje, olha, deixam muita gente babando. Algumas partiram, outras sumiram e a gente vai relembrar com muito carinho. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco Social, musas dos anos 1980 aqui no Brasil, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo relembrando uma grande atriz, Aldine Miller. Ela fez A Falsa Diná em O Salvador da Pátria, fez Chiquititas no SBT 2013, foi uma de suas últimas novelas na TV. Mas brilhou mesmo foi como a Brigitte, em Sassaricando, novela de 1987. Tem também ela, Angelina Muniz, grande atriz, brilhou na TV em Sinal de Alerta, 1978. Depois fez Vereda Tropical, talvez seu maior sucesso, Sassaricando, em 87. Sua última novela foi Jesus da Record, em 2018. Bom, Angélica foi um fenômeno da TV brasileira, principalmente nos anos 80 e 90. Clube da Criança, em 1987, foi sua estéia. Ela brilhou no SBT por três anos, 93 a 96, e ficou na Globo até 2021, mas continua linda. Lembra da boneca da Angélica? Bia Seidel, bom, brilhou em novelas como O Jogo da Vida, 1981, A Gata Comeu, Mandala, Vale Tudo. Coisa mais linda da Netflix, foi seu último trabalho pra TV, mas ela continua linda, concorda? Tem também ela, Eterna Tieta, Beth Faria, que estreou na TV em TNT, 1965. É indiscutível dizer que Tieta foi seu maior trabalho na TV em 89, salve-se quem puder, foi seu último trabalho pra TV em 2020. Nessa lista a gente traz também, olha que olhos maravilhosos, Bruna Lombardi. Sua estreia na TV foi Sem Lenço e Sem Documento em 1977. Grande Verão, Veredas, Roda de Fogo foram talvez seus grandes trabalhos na TV. Na HBO, em 2016, foi seu último trabalho, e a gente segue torcendo pra que ela volte. Carla Marins era, com certeza, uma das musas dos anos 1980. Água Viva, em 1980, foi sua estreia. Ela brilhou também em Bambolê, Bebê a Bordo, Sexo dos Anjos, Gênesis da Record, foi seu último trabalho pra televisão. Kátia Pedrosa era modelo e superquerida, considerada uma das mulheres mais fenomenais dos anos 1980. Ganhou Miss Mundo em 1983, foi casada com Wagner Montes e faleceu aos 55 anos. Ela, Carolina Ferraz, era modelo em 1982, quando ganhou as telas na TV Manchete em 1987, o programa de domingo. Chegou a apresentar o Fantástico, fez novelas na Globo por quase 30 anos, e hoje tá no Domingo Espetacular da Record. Cissa Guimarães, que voz, a moça que sacode a sapucaí no video show, estreou em Coração Alado, 1980, brilhou no video show por 16 anos, e o Ed Casa foi seu último trabalho pra TV brasileira. Ela se despediu da Globo em 2021. Cássia Kiss, foi a mulher que matou Odete Roitman. Cara a Cara, da Band, em 1979, fez sua estreia. Rock Santeiro e Vale Tudo, talvez seus maiores trabalhos, e também Pantanal. Desalma, então, ela tá sensacional na Globoplay. Cristiana Oliveira, foi uma das musas dos anos 1980 e 90, e até hoje, uma mulher super linda. Foi modelo em 1983, quando ganhou fama nacional. Cananga do Japão, da Manchete, e Pantanal, também na Manchete, foram seus maiores sucessos. Topíssima foi sua última novela. Cláudia Magno, Já Não Está Aqui Entre Nós, Final Feliz, foi sua estreia na TV brasileira, e ela não parou durante quase 12 anos. Roda de Fogo, Fera Radical, Tieta, faleceu no meio das gravações da novela Sonho Meu, em 1994. Carla Camurati, bom, brilhou em Fera Ferida. Brilhante foi sua estreia em 1981. Chegou a ser apresentadora do video show, a primeira. Fez champanhe, Fera Radical. Celebridade, 2004, foi seu último trabalho pra TV. Hoje, ela é diretora de cinema. Cláudia Lins, era atriz e modelo. Aquela mulher que sacudia o Brasil, um influencer de milhões de seguidores, se fosse hoje em dia. Modelo, nos anos 80 e 90, fez novelas maravilhosas como Roda da Vida, em 2001. Cláudia Abreu, até hoje, é considerada uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Teletema e Hipertensão, em 86, foram sua estreia. Ela brilhou em Que Rei Sou Eu, Barriga de Aluguel. Desalma também foi seu último trabalho pra TV. A gente fica torcendo pra que chegue a TV aberta. Cláudia Orrana, Eterna Natasha, de Vamp, estreou em Obrigado, Doutor, 1981. Fez Tieta, Rainha da Sucata e muitas novelas de sucesso. Popstar e Verão 90, em 2019, foram seus últimos trabalhos pra TV. Cláudia Raia e Suas Pernas, que encantaram o Brasil nos anos 80 e 90. Seu casamento parou o Rio de Janeiro. Viva o Gordo, em 83, foi Suiceia. Brilhou em Rock Santeiro, Cambalacho, Sassaricando. Verão 90, foi seu último trabalho pra TV. Cristiane Torlone é, até hoje, uma das maiores atrizes brasileiras. Fez A Gata Comeu. Fez novelas como Fina Estampa. Foi, por várias décadas, sempre requisitada como uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Não tem como negar. O Tempo Não Para foi seu último trabalho. Dóris Guizzi era uma mulher diferente, futurista lá nos anos 80. Brega e Chique foi sua primeira novela. Ela que ficou lá na abertura, mas ela chegou a participar de programas como Fantástico. Fala Brasil, da Record, que foi seu último trabalho pra TV em 2018. Denise Dumont estreou na TV em O Semideus, 1973. Fez Marina, Baila Comigo, Voltei Pra Você, As Cariocas, em 2010. Foi seu último trabalho e ela, com certeza, continua linda. Nesse vídeo, a gente não pode esquecer, não vai deixar de homenagear. É o que maravilha. Atriz e modelo estreou na TV em A Volta de Beto Rockefeller, 1973. Foi jurada do Cassino do Chacrinha, fez o Fantástico e nos deixou vítima de câncer em 2016. Ela, Elisângela, atriz, começou cedinho na TV, bem jovem, no Clube dos Guris, da TV Tupi, em 65. Jogo da Vida, Partido Alto, Rock Santeiro, foram muitas novelas. A Dona do Pedaço, 2019, foi seu último trabalho pra TV, por enquanto. Elisabeth Savala, dispensa apresentações. Ela estreou Em Casa Fechada, da TV Cultura, em 72. Pão Pão, Beijo, Beijo, Pai é Herói, foram muitas novelas. Mal Secreto, teve várias novelas que a gente pode passar o dia aqui relembrando. E aí, concorda comigo que essas mulheres eram bonitas de verdade, naturalmente? As de hoje também são, mas tem uma beleza aí diferente? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social. Tchau, tchau.